Música Dois homens foram presos na capital roubando energia elétrica para recarregar tornozeleiras eletrônicas. Eu converso agora ao vivo com a repórter Larissa Pimenta. Boa noite Larissa, me explica essa história. Boa noite para você e a todos que nos acompanham pelo Jata A. Olha o seguinte, a polícia acabou flagrando esses dois homens bem no centro da capital, na rua Goitacazes com Rio de Janeiro, roubando energia elétrica para poder recarregar a tornozeleira eletrônica em plena luz do dia. Eles foram encaminhados à delegacia, um deles estava sendo monitorado eletronicamente e o outro, que também já tem passagens pela polícia, estava em liberdade, mas os dois acabaram presos. Eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações Larissa. Daqui a pouco, depois do intervalo...